A polícia federal indiciou o ex-ministro da justiça Anderson Torres e o ex-diretor-geral da PRF Silvinei Vasques por impedirem o deslocamento de eleitores na disputa de segundo turno em dois mil e vinte e dois. Os investigadores reuniram provas baseadas em depoimentos, mensagens trocadas, planilhas e imagens. Está tudo num relatório parcial de duzentas e vinte e uma páginas encaminhado ao Supremo Tribunal Federal com o pedido de indiciamento de seis pessoas. Anderson Torres, ex-ministro da justiça e Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, ambos do governo Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal, há indícios de que eles teriam atuado para impedir o deslocamento de eleitores do então candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, para os locais de votação no segundo turno das eleições de dois mil e vinte e dois, principalmente no Nordeste. Boa tarde senhoras e senhores, hoje é oito de outubro de dois mil e vinte e quatro, são dezessete horas. Para a Polícia Federal, o Bolsonaro barrou eleitores de Lula, através de Silvinei Vasques, então chefe da Polícia Rodoviária Federal, que era uma polícia que ele mantinha sob estrito controle, devido a ascendência que mantinha sobre Silvinei Vasques. Depoimento do ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal, não convenceu a Polícia Federal, que suspeita de que o crime dele foi para cumprir ordens de Jair Bolsonaro. Há alguns meses, Vasques, em depoimento, praticamente acusou o ex-presidente pelo crime que ele cometeu, dizendo que se ele cometeu o crime, Bolsonaro também seria culpado. Em novo depoimento, Vasques agora volta à versão de que os bloqueios feitos pela Polícia Rodoviária Federal no segundo turno da eleição de dois mil e vinte e dois, só em setores em que Lula vencera no primeiro turno, não foi premeditado. Esse caso faz parte do conjunto de acusações que a Polícia Federal fará a Bolsonaro nas próximas semanas. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Muito bem, em cinco pontos, o que pesa contra Silvinei Vasques, diretor da Polícia Rodoviária Federal no governo Bolsonaro? Ele foi preso em agosto do ano passado, sob suspeita de interferência da PRF nas eleições. E contra ele, pesam, o principal eixo da investigação é que a PRF é suspeita de atuação política em favor de Bolsonaro. A Polícia Rodoviária Federal atuou no dia da votação no segundo turno, realizou centenas de blitz, impedindo o transporte de passageiros para os locais de votação. O então chefe da PRF se encontrou com Alexandre de Moraes, ainda durante a votação, para negar que tinha feito alguma coisa para barrar os eleitores de Lula. Depois que o TSE declarou a vitória de Lula, Moraes afirmou que as operações da PRF não tinham afetado o comparecimento. Claro que a abstenção na Bahia caiu de 21,83 para 20,87, por exemplo. Quais as suspeitas de crime contra o ex-diretor da PRF? Na verdade, são várias. A APF abriu um inquérito para que Vasques fosse investigado sob suspeita de prevaricação. Além disso, o inquérito também investiga a condução da PRF no desmantelamento dos bloqueios de rodovias. O crime de prevaricação é definido no Código Penal como retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. O Ministério Público Federal diz que os vídeos sobre os bloqueios mostram não apenas a ausência de providências da PRF diante das ações ilegais dos manifestantes, mas até declarações de membros da corporação em apoio. Muito bem. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal pediu, em abril deste ano, a prisão dele foi em agosto do ano passado, ele pediu a revogação da sua prisão e fez comparação com o Bolsonaro. Ele disse basicamente o seguinte, olha, se eu estou preso por ter bloqueado eleitores do Lula para ajudar o Bolsonaro, então o Bolsonaro também deveria estar preso, porque se eu fiz alguma coisa foi para favorecer o Bolsonaro. o Bolsonaro, basicamente ele diz isso, não é? E, seja como for, a Polícia Federal parece compartilhar da opinião de Silvio Neivasques, e agora, em agosto deste ano, exatamente no dia que ele faria um ano, que ele completaria um ano preso, ele foi solto, mas a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, na verdade, indiciou a ele e Anderson Torres por bloquearem os eleitores de Lula. Agora, se o ministro da Justiça, como acha a Polícia Rodoviária Federal, e o chefe da Polícia Rodoviária Federal, ambos foram indiciados por bloquear os eleitores de Lula, o ministro da Justiça não agiu da cabeça dele, ele não faria isso, o sujeito não é louco de mandar fazer uma coisa assim, sem consultar o seu chefe, que era Bolsonaro. Muito bem, então vamos lá, agora, o Silvinei Vazques voltou a depor a Polícia Federal, em inquérito, isso foi agora, voltou a depor a Polícia Federal em inquérito sobre os bloqueios em rodovias, nas eleições de 2022, e voltou a negar que as ações em rodovias foram feitas para atrapalhar os eleitores de Lula. O ex-diretor da PRF passou quase um ano preso, ele prestou novo depoimento à Polícia Federal, dentro do inquérito que apura os bloqueios feitos em rodovias, e foi apurado que ele voltou a negar que os bloqueios foram feitos para atrapalhar a chegada dos eleitores de Lula nos locais de votação. Os investigadores da Polícia Federal, porém, avaliam que as explicações dadas por Vazques, que comandou a PRF durante o governo Bolsonaro, não foram convincentes. O depoimento aconteceu ontem, por vídeo, foi a primeira vez que Vazques falou à Polícia Federal, desde que foi iniciado no inquérito. O Vazques passou quase um ano preso por bloquear os eleitores de Lula. E o ex-diretor da PRF deixou a cadeia no início de agosto desse ano, após a decisão de Moraes. E muitos viram essas solturas, essa e outras solturas que o Moraes mandou fazer, tudo isso foi atribuído ao fato de que o inquérito já está praticamente concluído, pelo que se diz, faltava apenas esse depoimento, que não convenceu a Polícia Federal, e agora, tudo isso, esse novo depoimento, já é outro indicativo de que o indiciamento de Bolsonaro, por tentativa de golpe, que vai ter esse caso no meio, além do caso da BIM Paralela, do 8 de janeiro, e tudo junto, indica que a Polícia Federal acha que o Bolsonaro mandou fazer esses bloqueios lá nas regiões onde o Lula venceu no primeiro turno em 2022. Foram encontrados pela Polícia Rodoviária Federal mapas que mostrariam, a Polícia Federal encontrou no gabinete do Anderson Torres, que era ministro da Justiça, mapas das regiões do Nordeste onde o Lula venceu no primeiro turno, e esses mapas foram repassados para a Polícia Federal, que também tinha os mesmos mapas, que é algo que não dá para entender, porque para que é que a Polícia Rodoviária Federal teria mapas de onde o Lula venceu no primeiro turno da eleição de 2022. Então, esses mapas, pelo que se entende, eles estavam sendo usados para planejar onde seriam feitos os bloqueios. Então, aí, mais um pedacinho da denúncia que a Polícia Federal, o indiciamento, na verdade, que a Polícia Federal vai fazer contra Bolsonaro nas próximas semanas e que vão redundar na admissão de uma ação penal contra ele, não só na Procuradoria Geral da República, mas também no Supremo Tribunal Federal. é muito difícil que isso não aconteça. Na verdade, alguns diriam que é praticamente impossível. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.